Fala família, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, se você não é inscrito vai se inscrever pra fortalecer e deixar o seu like, fechou? Família, no vídeo de hoje a gente tem o Neto esculachando o Abel, meu Deus do céu Neto, para com isso véi, eu sei que o meu time vai ganhar outra final, calma, calma garotinho e também o Chororô de Renato Gaúcho, meu Deus do céu, como gosta de enganar esse daí, Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, bora lá rapaziada, roda a vinheta Isso aí família, como vocês estão? Eu estou ótimo, pessoal não se esqueçam, camisas do Palmeiras, originais em Decaveses, você só encontra na Porcolândia, a maior loja temática do Palmeiras do mundo Rua Caraibas, número 32, quase de frente ali com o Allianz Park, beleza? Também não se esqueçam que a gente está fazendo um sorteio de copos da final da partida, o copo campeão e o copo da final e uma máscara lá no meu Instagram Corre que é amanhã um sorteio, é amanhã, amanhã, dia 2 hein família? Então é o seguinte pessoal, estava dando uma zapiada aí né, pela net como sempre, aí você me depara com, eu me deparei, vocês não Eu me deparei com uma notícia que é um tanto quanto bizarro né, o neto reclamando, óbvio, o neto vai sempre reclamar né Quando ele defende o Palmeiras é porque o negócio foi muito absurdo assim, uma loucura mesmo Bom, o neto foi e disse ó, o Abel ele reclama muito, o Abel precisa ter duas orelhas pra assistir, pra ouvir a coletiva dele De tanto que fala, é, tem que ter né, o bagulho é louco Então, e ele também falou ó, e diante disso também aí, alterou mal, substituiu mal Gente, eu não vejo isso, eu não vejo que a saída do Wesley foi um motivo né, do Palmeiras ter se recuado O Palmeiras precisava se recuar, isso daí é claro A partida, no momento que o Luan foi expulso ali, os 20 minutos, ela tava já beirando o final, ou beirando o meio pra ir pro final Beirando o meio, depois o final da partida, os últimos 15 minutos, beleza, fechou E nisso daí, o Grêmio ia vir pra cima de qualquer jeito, a gente tava com a menos O time, ele começou a pichotar, dar chutão pro alto de tudo que é jeito O Abel, ele fez o certo, gente, você querendo ou não, mentalidade de jogador ali, é tentar guardar Não vamos tomar gol, não vamos tomar gol, não vamos tomar gol Isso daí, é, no intuitivo do jogador, dos caras Tudo bem, a gente ficou sem opção ali, sem opção que eu digo, pra puxar um contra-ataque, alguma coisa Foi por isso que ele colocou o Gabriel Menino e colocou o Verón Porque ele pensou, o Wesley tá cansadaço O Wesley jogou muito no primeiro tempo e até ali o segundo tempo tava vindo bem O Palmeiras já começou o segundo tempo, já perdendo um gol ali com o Veiga, com o Wesley, com o Rony Então, eu imagino, tá, isso é o que eu imagino pensando com a cabeça do Abel Vou puxar o Wesley, vou tirar ele pra colocar uma pessoa de sangue novo aí também Pode ser meia, como o Danilo, preciso colocar um jogador aí pra dar uma contenção nesse time Porque os caras tão vindo pra cima, os caras vão vir Se os caras tão vindo, você precisa ter um meio campo rápido E teoricamente ali, da forma que o Palmeiras ficou jogando, que ficou sem atacante Porque saiu o Luiz Adriano e não tinha como ficar com o Luiz Adriano Você tava com o Danilo, que sai rápido O Felipe Melo, que querendo ou não, ele organiza um lançamento, alguma coisa Com o Verón e com o Gabriel Menino Tavam com esses caras ali O Palmeiras chegou no final do jogo com essa rapaziada saindo pra partida A questão é que o Gabriel Menino, o Danilo, principalmente, né O Gabriel Menino e o Verón vieram muito pra trás pra ajudar na defesa E o Danilo não tinha como sair, mas poderia sair rápido Tanto que o Palmeiras teve um contra-ataque ali com três Que o PP fez falta, que o Palmeiras ainda conseguiu seguir a partida, né Seguir o lance, que o juiz voltou e deu cartão O PP tentou matar a jogada ali e não conseguiu Porque era o que o Abel pensou Tenho dois jogadores saindo rápido Tenho dois jogadores saindo muito rápido E tenho o Danilo ali pra organizar a jogada Que era o Danilo ali que tava organizando Bom, acabou não dando certo Mas eu acho que o Neto é difícil Às vezes ele parar pra pensar, né Que o Palmeiras tá numa fase muito boa Tá chegando isso à terceira, final seguida No mesmo ano, mesmo ano que eu digo É na mesma temporada Então o Palmeiras aí tá vindo muito bem É jogo duro, é difícil Mas a gente entende o chororô dele, né Então faz parte do jogo, Neto Faz parte do jogo Infelizmente o futebol é assim, né E querendo... Na próxima notícia eu vou explicar pra vocês E aí, o que vocês acham do Neto Chorão? Pessoal, eu queria falar um pouco sobre o Renato Gaúcho Ele que tá aí pra renovar seu contrato Então o chororô foi muito grande Foi mais que o Neto ontem mesmo, né Bom, é o seguinte Renato Gaúcho começou a reclamar Sobre o lance do gol Ele disse que foi uma mão ali do Rafael Veiga, né E que o time levantou a mão Ah, se levantou Meu, o jogador de futebol Principalmente nessas partidas Qualquer lance levanta a mão Qualquer lance Bola na barriga é mão Bola no ombro é mão Bola na mão às vezes esquece de levantar Que a gente já viu o jogador fazer isso Esquecer O time esquecer de levantar a mão Porque a jogada é muito rápida Tudo isso Bom, na minha opinião O Renato Gaúcho Ele tá sim tentando tirar o foco Que seu time não sabe chutar pro gol Seu time não chegou Ali quando entrou o Ferreirinha Que foi pelo lado direito Do nosso lado esquerdo Ali do Vinha Foi onde ele conseguiu organizar alguma coisa Tanto que deram um chute pro gol Depois disso Tudo bem Aí teve o lance que o Felipe Melo Tirou de barriga Tudo isso Mas até ali tinha sido um lance pro gol Um lance ridículo Parecia Futebol de criança Tinha até Quinze pessoas Em cima da bola ali Chutando de qualquer jeito Sabe Parecia Gulliver Você apertava o botão Pro bonequinho ficar fazendo assim Então Você viu ali Que exatamente O Renato Gaúcho Ele tem um time Que não chuta muito pro gol É um time que Alça Muita bola na área É só chuveirinho 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 E porque ele se contou Com a sorte do Diego Souza O Diego Souza Está um dia inspirado Bem posicionado Porque o Diego Souza Não consegue Arrastar Levar a bola Arrastar a bola Que eu digo É carregar a bola até a área Não vai conseguir E a nossa sorte Foi que o Renato Gaúcho Nessa loucura dele Ele também pensa Que o Ferreirinha Não deve começar o jogo Porque é um jogador Que acaba desconcertando Uma defesa Mas eu acho Que ele pensa isso Porque ele quer pegar A zaga cansada Por isso que ele coloca O garoto depois E realmente Faz até sentido Faz até sentido Parar pra pensar dessa forma Só que Ele virar e falar Que o Gomes Fez pênalti no PP Que o lance foi O lance do gol do Palmeiras Foi um lance irregular Cara Ele quer tirar todos os méritos Do time do Palmeiras Rapaz Na moral Você deu sorte ainda Que o Rony e o Luiz Adriano Eles não estavam Com o pé na forma Porque se eles estivessem Com o pé na forma Era pra ter sido três Era pra ter sido três É um absurdo isso O tanto de gol Que o Palmeiras perdeu Gols Que são decisivos Gols Pra ali matar a partida Gols Que são ali Pra decidir a partida Bom É outro choro Do Renato Gaúcho Ele vai chorar A semana inteira Pra arbitragem Ficar de olho Ficar de olho E favorecer os caras É por isso que ele vai chorar Beleza família? Pessoal Gostou desse vídeo? Tenho certeza que você vai fortalecer Com a sua inscrição Fortalecer com o seu like São sempre dois vídeos por dia Um vídeo às 10 da manhã E um vídeo às 19h14 1914 7h14 da noite Beleza? Não se esqueçam de darem uma passada Na Porcolândia E lá no meu Instagram Que também estou realizando O sorteio dos copos E da máscara Que você não vai perder O copo campeão da Libertadores E o copo da final Né família? Você é louco cachoeira Não pode perder Fiquem com Deus Um grande abraço Sempre dois vídeos aqui pra vocês E falow Tchau 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 Tchau